O homem, a internet está muito ruim, ou eu não sei. Oito pessoas. Gente, eu acho que a minha internet, do nada, começou a ficar ruim aqui e está difícil. Eu esperei um pouquinho e reiniciei lá o molde, só que enquanto eu esperei o molde ligar, e eu fiz o corte dela aqui. Eu tirei, gente, aqui, ó, mais as pontas do cabelo dela mesmo, tá? Ela está aí tirando o liso aos poucos, tá? Então, eu tirei mais as pontas do cabelo dela, tá? Aí, esperei como o molde ligou e eu estou voltando aqui, ó. Rosiné, Rosinira, é, Rosinira Cunha, bem-vinda. Bom, agora, gente, a gente vai começar a fazer a modelagem nesse cabelo, né? A gente tratou, agora a gente vai aí fazer a modelagem no cabelo dela, pra esse cabelo ficar todo modelado, né? E eu vou ensinar pra vocês a misturinha, tá? Elaine, bem-vinda. Elaine, me fala como é que está aí a live, porque a minha internet está dando problema aqui, ó. Então, gente, pra gente criar aqui, ó, fazer a modelagem, a pintagem desse cacho, dessa minha cliente, que tem, ó, bastante volume. Vou dividir aqui, ó, vou fazer uma misturinha, tá? A misturinha que a gente vai fazer vai ser essa daqui, ó. A gente vai trabalhar com dois produtos. Vou criar uma liga pra gente conseguir aqui fazer a modelagem do cachinho dela. A gente já tratou aí com o nosso tratamento Power. Eu ensinei na outra live, tá? E agora a gente vai utilizar, ó, o nosso ativador de cacho. Eu vou colocar ele aqui, ó, na minha cambuca. Não vou colocar direto na mão, tá? Deixa eu só... Ele já tá no finzinho. Ó. Eu vou colocar aqui, gente, uma quantidade. Ele já tá no finzinho, então... Ó. Mais ou menos, pro cabelo dela... 45 ml, gente. Eu faço a medida, tá? Tudo na... Nessas medidas dessa cambuca aqui, tá? O Carlos mandou você mandar um beijo. O meu filho tá assistindo. Beijo, Rosinira. Beijo. Beijo pro teu filho aí, tá bom? Tá, ó. Aí, ó. Feito isso, ó. Coloquei aqui. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou colocar... Como eu tô fazendo a liga pra gente passar no produto dela toda. Então, aí, devia colocar uma, duas gotinhas. Eu vou colocar dez. Então, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu cair um cabelo aqui, ó. Dez gotinhas. Uma, duas. Ou você pode medir na medir, na colher também, tá, gente? Ó. Isso. Agora foi, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Dez gotinhas. Ou uma colherzinha de sobremesa de chá. Você pode colocar, tá? 45 ml. E vou misturar aqui no nosso ativador. Aqui, gente, é um ativador de cachos, tá? Que eu tô utilizando, ó. Da ProRé. Nosso ativador de cachos. Mais o nosso... Esse reparador aqui que tem, contém óleo de argã, tá? Feito isso, eu vou vir aqui e vou usar um spray de cabelo, tá? Pode ser qualquer um spray de cabelo. E vou borrifar duas vezes nessa mistura. Ó. Uma. Vai, vai, vai... Às vezes parece que a fumaçinha vai sair. Não vai, gente. Vai pegar. Ó, duas. Ó, borrifei, ó. Criou um líquido, ó. Não sei se vocês estão conseguindo, ó. Mas tem um liquidinho aqui, ó. Feito isso, vem aqui, mexo bastante nesse líquido. Ele vai começar a criar uma pastinha, tá? Uma pastinha aqui. Você gosta, né, né, Elayne? E geralmente, gente, a gente faz isso tudo na palma da mão. Aqui, eu tô ensinando vocês a fazer na cambuca pra... Porque vai que você pega um cabelo desse tamanho, aí é mais difícil, ó. Já ficou meio, parece, ó, meio uma pastinha. Não ficou tão mono. Eu vou até, ó, se você quiser, dependendo da quantidade, se você ver que tem necessidade, ó. Coloca mais um pouquinho, ó. Olha lá, gente, ó. Tem um líquido amarelo, ó. Isso aqui é o líquido do nosso spray, tá? Qualquer spray. Feito isso, ó, agora ficou mais consistente. Beleza? Ficou meio consistente aí, ó, a minha... Minha liga. E agora, a gente vai começar a ativar, ó. Pego aqui na mão, ó. E aí, a gente, ó, vai começar a fazer... Oi! Agora... A pitagem, tá? No cabelo dela. Olha só, gente. E já, ó, você vai com as pontas da mão, ó. E o cabelo dela, gente, já secou, viu, ó. Vem, ó. E vai aqui, ó. Olha aqui, ó. Ao puxar, ó, já vai criando os cachos, ó. Olha lá. Se você ver que tem necessidade, ó. Você pode enrolar também. Olha lá, ó. Se você enrolar, olha o que vai acontecer, ó. Vai. Ele vai ficar enroladinho. Então, você pode dividir também. E... Que técnica boa. É interessante, gente. Gente, geralmente, eu faço essa técnica pra fazer fixação aí. E, principalmente, igual a nossa cliente aqui, que tá em transição. Olha aqui que bonitinho, gente, ó. Isso, ó. Se você observar, aqui nela, ó, tem um resíduo de progressiva. Então, você fazendo isso, ó. Aí, você vê que dá uma modeladinha. Se você quiser prender, você pode também. Se você quiser ir colocar o... Aquele bigodinho, é. Que pra deixar enroladinho, você pode pôr também. Tá? Isso, gente. É pra fixar e dar modelagem ao cacho da cliente, ó. Pra ficar bem modeladinho, cachadinho, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui. A gente fez o tratamento. Eu vou aproximar. Melhor aproximar. Olha aqui, ó. Você acaba, ó. Dando forma ao cabelo cacheado. Principalmente aos clientes que tá em transição aí, tá bom? E assim por diante, eu vou fazendo, ó. O cabelo dela, ó. Olha aqui, gente. Depois do tratamento, a gente, ó. Deu, fez um desembaraço aqui. É, a gente desembaraçou e ele ficou assim, super armadinho. Então, a gente vai dar forma no cabelo dela agora. O cabelo dela já é um cabelo cacheado. Se você quiser ir, faz em pequenas quantidades. Aqui no caso, ó. Eu fiz, é... Em quantidade maior, porque o cabelo dela é grande. Olha aqui, gente, ó. Só se você fazer, ó. Com os dedos. Olha aqui. Você, ó. Ó, o cabelo dela, ó. Já fica. Mas, no caso, como tem resíduo de progressiva, se você pegar uma cliente aí, ó, que tá em transição, se ela não ficar, você pode enrolar, ó. Ó, enrolar. Você pode enrolar todo esse cabelo. Vim aqui, ó. E prender. E prendendo. E depois de tarde, você solta. Isso daí vai de acordo aí com o gosto da sua cliente, tá? Vem aqui, enrola com o dedinho aí. Do jeito que você quiser. Aí, a gente vem, ó. E vamos aplicando, ó. O que que acontece? A gente tá utilizando aqui um ativador de cachos, que é próprio pra fazer isso, tá? A gente tá utilizando um reparador de pontas, que é super importante. Tá utilizando em todos os cabelos, tá? E o fixador, ele vai ajudar aí. Daí, é feito meio molhado. Ele ajuda, junto com os outros produtos, a dar uma liga pra ele fixar melhor, tá bom? Pra isso, ele ficar bem fixado. Então, o ativador aqui, o fixador vai ajudar a fixar mais, dar essa liga, né? Esse efeito, ó. Dos cachinhos, ó. Pra durar mais, tá? Tudo isso, gente, pra durar legal o cabelo da cliente, tá? E olha que lindo que vai ficando, gente, ó. Vai dando forma. Vocês podem observar que nas pontas do cabelo dela tem um liso. Eu vou pegar a parte aqui, que vai estar mais lisa. Aí, ó, essa parte mesmo, ó, ela é uma parte que tem um alisamento, ó. Então, eu venho aqui, ó, enrolo com o dedinho, ó. Faço, não tem importância, ó. Se quiser colocar lá, como eu falei, o bigodinho, vocês podem colocar. Não tem, ó. Vem. Olha lá, que bonitinho. Cabelo cachado, gente. Tratado. Cuidado, é outro livro. Quem não viu esse cabelo, tem uma live que eu fiz. Gente, quando chegou aqui, se vocês verem, vocês não vão acreditar que é esse cabelo que tá dando forma. Ó. E se você quiser fazer na mão aí, ó. Você pode fazer, tá? Se eu fosse fazer na mão, aqui, uma liga rápido, se for o cabelo cacheado aí mais, como é que fala? Com pouco aí cabelo. Olha que lindo que vai ficando. O que que você pode fazer? Olha só quem tá na live. O Beto. Gente, olha só que prazer, o Beto está na minha live, o Beto Duarte. Eu fiz aí uma formação técnica com ele, lá no Instituto do Anto, né? Onde que teve aí a formação técnica. E ele fez a parte aí de, a parte de colometria, né? Aplicada, técnicas de loiro, morena, iluminadas, com o Beto. E ele está aqui na live. Olha, prazer é imenso, Beto. Você está na minha live, viu? Beijo. Prazer aqui, viu? E se você fosse... Então, vamos lá, gente. Se você fosse fazer um pouquinho na mão, tá? Pra fazer essa pitagem, ó. Com o nosso aqui, ó, ativador de cacho. Vou ensinar vocês. Coloque aqui um pouquinho. Gente, como é que tá aí, ó? Um pouquinho do ativador. Uma quantidade boa, ó. Vou mostrar pra vocês. Coloquei aqui, ó. Um pouquinho. Dependendo da situação do cabelo, né? Vem aqui, ó. Coloco uma gotinha de reparador. Coloquei aqui uma gotinha. E venho com o spray aí, qualquer spray. E, ó, espirrei. E aí você vem, ó. E aplica no cabelo da cliente, tá? Eu fiz uma quantidade maior. Que eu falei pra vocês. Porque o cabelo dela é bastante, né? É volumoso aí. Tem bastante cabelo. E aí, gente, ó. Você vem fazendo. E, ó, ele vai ajudar a fixar. E olha, gente. Olha o cachinho. Olha que lindo que ficou. Aí, cliente em transição. Aí, que luxo, ó. E assim por diante, né? Depois, o cabelo dela aí vai durar bem. Esses cachos aí. Olha que luxo. Então, gente. É isso, ó. Uma dica pra vocês aí. Pras suas cacheadas do momento. Tereza. Boa noite, Tereza. Bem-vinda à live. Gente, eu tentei entrar três vezes antes dessa live. Minha internet aqui não tá muito legal, não. Ó, vem aqui, ó. Olha que luxo. E aí, a gente vai aplicando. Gente, esse tamanho de cabelo aqui, ó. Aqui tá mais curto. Aqui tá mais longo. É porque ela alisou. E aí, demorou por um tempo. Não quis alisar. E devido aí, acabou dando um pouquinho de corte químico, tá? E vamos aqui, ó. Ó, sem forma. Ó, o cabelo aqui dela tá sem forma. Só pra vocês verem, ó. E agora, a gente vai dar forma. Coloca o meu creminho na mão aqui, né? E venho, ó. Faço a fitagem aqui pra criar, pra dar forma aos cachos. E, ó, agora a gente achou uma ponta lisa. Eu venho aqui, ó. Faço com o enroladinho, ó. Viu? Olha que lindo, não ficou? Enroladinho. Ó, essa parte que tá mais lisa, que é bem encaixadinha, ó. Ó, a gente conseguiu. Deixa eu ver aqui. A Rosa tá perguntando. Tá falando, responde a minha pergunta. Deixa eu ver, Rosa. Onde que tá a sua pergunta? Não tá? Rosa Bueno de Souza. Repete, amor, a pergunta. Porque não apareceu aqui, tá? Vamos, né? Boa noite, linda. Boa noite, ó. E vamos lá, gente, ó. E vamos, ó. Aqui é o cabelo que tá sem forma, ó. Vocês podem observar como que ele está. Olha aqui. E a gente vai colocar a nossa liguinha aqui, ó. Com os dedos mesmo. Ó, aonde que tá liso, ó. Tá difícil aí de dar. Você pode dar uma enroladinha, ó. Aqui ele vai. Se quiser prender, pode prender. Rosa, repete, amor, a pergunta. A Tatiana, boa noite. O que você tá passando no cabelo dela? Então, Tatiana, eu fiz uma liguinha aqui, tá? E tô fazendo aqui a ativação do cacho dela. Vou mostrar pra você já já, tá? Vou compartilhar lá. E se depois você quiser ver o produto que eu utilizei, tá? É uma cliente que tá em transição, tá? É Valdi Leí. Você tá em transição, meu amor? Faça essa técnica que você vai amar. Pra comprar os produtos, tem um link, amor. Você pode acessar o link, tá? Que você vai lá pra um grupo da ProRé. Nesse grupo aí, você vai aprender essa técnica que eu vou passar o passo a passo pra vocês. E além de tudo, você pode aí conseguir comprar os produtos da ProRé, tá? A Ironilza Souza, sou cacheada e tenho a Beatriz e a Atô cacheado. Tome creme, faço este processo. Que legal! Olha que tudo! Gente, a ProRé aí tem esse kit maravilhoso de cacho, tá? Compensa muito. Eu amo utilizar ele. Não uso só pra cacheada também não, tá? Principalmente aí pra... Pra hidratação e loira, a máscara é maravilhosa, viu? Eu gosto muito de... Tá utilizando. E olha que luxo, gente. Todo cacheadinho o cabelo dela, ó. Então, a gente utilizou esse produto. Antes, é lógico, a gente fez aí um tratamento com a máscara. Usei o reparador de pontas. Oi, pai! E usei um spray, tá? De fixação. Somente isso. E aí, ó. Esse processo que fica... Maravilhoso. E eu fiz uma quantidade na cambuca, né? Porque ela tem bastante cabelo. Pra ir mais rápido. Se você quiser enrolar com o dedinho, você pode. Tá? Olha aí. E aí, você consegue... Gente, dá um pouquinho de trabalho, né? Mas o resultado é maravilhoso. Olha, eu pego uma quantidade... De dois dedos aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Olha as pontinhas lisas aqui, ó. Tá vendo a pontinha do liso, ó? Você vem aqui, ó. Vamos dar a forma pra ele, ó. Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui. Senão, a gente não vai sair daqui hoje. Depois eu vou dando o acabamento final. Gente, vocês querem esse passo a passo? Corre lá no grupo, que eu vou pôr por escrito lá pra vocês. Cabelo dela tava super ressecado. E a gente... Tratou do cabelo dela, tá? Fez um tratamento aí. Então, não tem que sacar. E, ó, gente, ó. Parece que o cabelo dela tá úmido, tá? Olha o riso dela aqui, gente, ó. Se você tiver muito aí, muito, muito, assim, cabelo liso, você pode prender, tá? Faça esse processo e prende. Que aí você consegue. E olha aí, gente, ó como é que vai ficando. Eita, vem pra aqui, ó. Depois que seca totalmente, ele fica maravilhoso. E vamos aqui, ó. Pra lateral. Olha como é que ela tem bastante cabelo. Graças a Deus. Glória a Deus por isso, gente. E vamos dar forma pra ele, ó. Pega aqui. Quer comprar esses produtos, gente? É só acessar o link, tá? Tem os links de, ó... Aí tem um link pra você comprar, pra entrar no grupo. Tem um link de compra também, se você não quiser ir, entrar no grupo. Mas entra lá, gente. Vamos lá aprender cada vez mais. Tem um link também, da Academia da ProRé, que você pode aprender cada vez mais. E aí a gente vai. Aqui, gente, a gente tá usando um ativador de cacho, tá? Da ProRé. ProRé aí, com essa linha maravilhosa. Tem um kit completo, tá? Shampoo, máscara, o ativador. E aí... E o reparador de portas. E pra dar uma liga aqui, e um processo de fixação e durabilidade nesse cacho. E somente aonde que tem... Ó, a progressiva. Eu tô usando um fixador junto. A Gilmara tá falando. Que produto está usando? Então, meu amor, ó. A gente tá usando três produtos. Esse produto, esse daqui e um fixador, tá? E espreme. Qualquer fixador aí, ó. A Marcela tá perguntando. Josi, tem alguma progressiva que dá pra gente... Dá pra gente mesmo fazer em casa? Então, gente, eu vou falar assim, ó, pra vocês. A questão de fazer progressiva em casa, pra dar um resultado melhor, eu particularmente, é difícil, tá? Por quê? A progressiva, qualquer tipo de progressiva, pra você aí conseguir o efeito liso, liso ao insoluto, um resultado bom e outro é química. Tem que ser aplicada pra um profissional. Você pode comprar progressiva e pedir pro profissional aplicar? Você pode. É o mais recomendável, tá? Por quê, gente? Eu vou explicar pra vocês. Progressiva, tem que se tomar cuidado, tá? Se você colocar, se esse cabelo tiver danificado e não tiver estrutura pra receber a química, esse cabelo pode se partir. Esse cabelo aí pode até cair devido isso, tá? Até cair. Eita, Marcela, será que não tem ninguém? Bem, em Minas, ó, a gente tem uma distribuidora em Minas aí, da ProRé. Falando nisso, gente, em junho a gente vai estar na feira de Minas, tá? Minas Gerais aí, ó, a ProRé vai estar na feira da ReBrasil e em Minas também, tá? Então, aí, quem é de Minas, quiser ir lá conhecer os produtos da ProRé, quem é de São Paulo e região, quem for na ReBrasil... Maravilhosa! Maravilhosa! Gente, ó, eu vou precisar fazer mais um pouquinho de produto, porque eu falei pra vocês, o cabelo dela é recoluboso. Eu vou mostrar, quem não viu, ó, se liga aí que eu vou ensinar agora. No caso, quando você pega uma cliente que tem uma boa quantidade assim, ó, a gente vai dando forma nessas pontinhas. Marcela, então, amor, entra no grupo da ProRé, eu vou procurar saber qual cidade de Minas que a gente vai, porque ainda eu não sei. Ó, gente, essa parte, ó... Legal, você dividir. Deixa eu ver aqui que tem mais pergunta aqui. Oi, o cabelo da minha filha é bom e atrás, na frente, ressecado. Só não é qualquer produto que posso passar no cabelo dela, tem alergia. Ixi! Amor, Tatiane, entra no grupo da ProRé pra gente passar a composição do produto, pra você saber aí se esse produto pode passar no cabelo dela, tá? Você tem menos. E o ideal aí pra cabelos ressecados, gente, sem hidratação e nutrição, tá? É o mais recomendável aí, tá? A gente dividindo mais um pouco aqui. Aí depois vocês podem aí deixar, né, secar. Ou pode ter com uma toalha você fazer a secagem aí também, tá? Ou um difusor. Mas nesse caso aqui, eu prefiro que seque naturalmente, tá? Ó, essa parte dela mais lisa, que ela não quer tirar, né? Que ela tá com medo de... Ó, a gente enrola com o dedinho. Divide. Oi, Fábio. Olha que legal, Fábio. Você mora pertinho da minha cidade. Eu moro em Viradoura, São Paulo. É, Fábio, a ProRé envia pra você, tá? A ProRé envia via Sedex. É, chega rapidinho. É rápido aí que chega. E aqui, pra mim, às vezes, ela envia um dia, chega no outro dia. Gente, eu tô sendo um pouquinho mais rápida aqui, tá? Pra ver se eu consigo mostrar uma outra forma de secar o cabelo um pouquinho mais rápido, tá? A parte, é, o cabelo dela tem mais parte lisa. Por quê? É, quebrou bastante atrás. Gente, mas e se é isso, viu? Quer comprar os produtos? Tem um link. Ó, eu vou fazer novamente, pra quem não viu, na mão aqui. É, como que eu faço? Você pode fazer em quantidade maior, como eu falei pra vocês. Ela não quer aparecer muito na live, gente? Ela tem vergonha. Então, eu tô fazendo meio de esgueizinho aqui, ó. Mas como que você vai fazer, ó? Eu vou fazer uma quantidade na mão. É assim, né, Fábio? Eu vou fazer um pouquinho na mão, tá? Ó, esse aqui é o ativador de caixa da ProRé. Ó, pus uma quantidade aqui. Olha. Se isso for um cabelo pequeno, tá, gente? Você pode aumentar. Depois você compartilha a live, que eu fiz uma quantidade maior. Pus uma gota de reparador. E com o spray, ó, eu coloquei na minha mão, ó. E vem aqui, ó. E vou passar. Já tem uma mecha separada. Mas pra mim não ficar aqui, ó, fazendo isso toda hora, eu prefiro fazer na cambuca uma maior quantidade. Então, eu fiz aqui uma misturinha. É, com quantidade maior pra poder fazer, tá? Exatamente. Graças a Deus aí, gente. Ela tem bastante cabelo. Ai, Jesus. Gente, não repara com a pessoa que não, tá? A minha mãe tá com vergonha de passar da frente da câmara e tá engatinhando aqui. Gente, só comigo acontece isso. Só rir. É pra rir, viu? Ó, mas vamos lá. Pra não ficar uma live aqui, muito comprida, só falta a parte da frente. Olha que bonito, gente. Olha como que esses cachos... Olha aqui, ó. Olha como é que seca rapidinho também, ó. Olha aqui, ó. Ignora... Olha só, gente. Olha aqui. Olha que lindo, ó. Olha que lindo como que fica. Olha que luxo, ó. Aí, gente. A gente conseguiu aí domar, tá? Olha que bonito, ó. Lateral pra vocês verem, ó. Todo cacheadinho, lindo. Quem que tá rir, gente? Eu vou falar a verdade pra vocês. Só comigo acontecem essas coisas. A mamãe aqui não tá querendo passar na live e fica gatinhando no chão. Ó, olha que lindo. Olha só, gente. Que luxo que ficou os cachinhos dela, tá? Bom, gente. Vou sair aqui. Quem não viu a outra live, tá? Corra lá. Dá uma olhadinha lá na live. É, Fábio. Qualquer dia desse eu vou te visitar. Vem sim, Fábio. Se você quiser também, eu vou te visitar. Ó, gente. Quem quiser aí, eu posso passar aí um dia com vocês, um salão de vocês. Me chama lá pra gente aí compartilhar conhecimento, tá? A gente pode entrar no Acordo aí. Pra ensinar técnicas pra vocês de progressiva. Até um curso VIP, tá bom? Bom, gente. É isso. Eu vou sair daqui. Entra no grupo. Eu vou tirar bastante foto do cabelo dela pra vocês verem o resultado. Vou mostrar o antes e o depois. O antes é... Vocês vão ver surpreendente, tá bom? Bom, beijo e até amanhã. Amanhã volto com lives aí mais, tá bom? Beijos.